Até setembro do ano passado, setembro do ano passado, a dona Rosângela, ela sentia dores na mão direita, sentia umas dores, um incômodozinho pra trabalhar, faxineira, né? Aí ela foi ao médico, seu doutor tirou a radiografia, fez todos os exames, identificou o problema, falou, ó dona Rosângela, não tem jeito, é faca, hein, vamos ter que operar a mão da senhora aí pra corrigir e resolver esse negócio. Ah, entrou na faca, tal e coisa, operou, ela já fez um monte de fisioterapia, mas nada de reaver os movimentos da mão. Ela tá incomodada por estar encostada no INSS. Dona Rosângela, hein, a senhora parece até exceção nesse Brasil, tá querendo voltar a trabalhar, porque tem gente que encosta e não quer largar, né? Põe na quadrada, Eli. Imaginem perder completamente o movimento da mão. Fazer uma cirurgia pra resolver um problema aparentemente simples, a síndrome do túnel do carpo, e sair de lá sem os movimentos dos dedos, sem poder mexer a mão, pior do que entrou na sala de cirurgia. Foi isso que aconteceu com a dona Rosângela. Ela tá sentadinha aqui, ela vai contar pra gente tudo que ela tem passado há mais de quatro anos, quando ela descobriu que tinha síndrome do túnel do carpo, né, dona Rosângela? A senhora ficou quatro anos tentando tratar, um ano na fila de espera, quando a senhora finalmente conseguiu fazer a cirurgia, a mão da senhora ficou assim. A senhora não consegue mexer nada? Não, não consigo mexer nada e é um absurdo isso, porque os médicos falam que era pra resolver, o médico falou que era pra resolver, no fim não resolveu nada, piorou mais. Conta pra gente, depois de um ano na fila de espera, como que a senhora conseguiu finalmente fazer a cirurgia? É, eu consegui fazer porque o estadual ligou pra mim que o médico ia fazer minha cirurgia. Aí eu fui contente, porque a gente sai de casa contente achando que vai voltar melhor, né? No fim voltei pior, porque agora não consigo nem fazer meu serviço de casa, não tô trabalhando, tô afastada pelo NSS e agora tô aqui, na espera, passou remédio pra mim, mas eu só compro remédio e não tô vendo melhora nenhuma. A senhora fez a cirurgia em setembro do ano passado. As primeiras sessões de fisioterapia só começaram em fevereiro desse ano? Em fevereiro desse ano. Fiz 30 sessões de fisioterapia, não voltou meus dedos. Minha mão, até a fisioterapeuta ficou boba de ver, que ela falou assim que alguma coisa de errado o médico tinha feito na minha mão. E a senhora com certeza voltou ao médico, inclusive dia 1º de junho, foi a última consulta, e ele diz o que pra senhora? Ele falou que é assim mesmo, que é pra gente ver o que a gente vai fazer pra voltar a mão. Falei, mas doutor, se não voltou até agora, como que vai fazer? Não, vamos fazer mais, vamos fazer essas 20 sessões de fisioterapia, depois vamos fazer mais 60, depois vamos fazer mais 100. Ele não cogita a possibilidade de fazer uma nova cirurgia? Não, não falou nada de fazer cirurgia de novo. Ele só deu uma anestesia na minha mão dia 1º, eu passei mal lá no AME, ele falou que não é da anestesia, que eu falei, não, é da anestesia porque eu tava muito boa. Inclusive a senhora fez outros exames, como o ultrassom que a gente tá mostrando, e segundo o médico, o ultrassom também não acusou nada. Falou que não deu nada. A nossa equipe conversou por telefone com o médico aí, que prestou atendimento, a dona Rosângela. E ele disse o seguinte, que a cirurgia foi feita porque o tratamento com remédios não deu certo. Como o tratamento medicamentoso não funcionou, faca nela. Ele disse ainda que ela não fez a fisioterapia como recomendado, e que o nervo que foi operado não é o mesmo que causa esse problema, que a dona Rosângela tá aí, né? Ela disse que, ele disse, né, o médico, que ela continua em tratamento e está sendo medicada. Vamos esperar pra ver, né? Porque a dona Rosângela quer ter a vida dela de volta, né? Que vida? Vida profissional, trabalhar, cuidar da responsabilidade dela, do ganha-pão, né? Batalhar pelo ganha-pão. E com a mão assim, como é que uma faxineira trabalha? Fica igual músico sem instrumento, fica igual caipira sem inchado, fica em casa. Quem fica feliz e tá encostado? Ah, tô encostado no INSS, né? Ora o INSS descobre aí, encostado indevidamente. E essa mulher, ó, ela tá encostada porque não dá pra voltar a trabalhar, mas quer voltar. E a gente espera, né, dona Rosângela, que dê tudo certo aí o tratamento da senhora pra o mais rápido possível reaver as diárias como faxineira. Medi em 33.